E obrigam-nos a sair, obrigam-nos a sair assim, nem deem um beijinho nem nada. Vai lá dá um beijinho, vai lá dá um beijinho, vai lá, vai lá, aqui à frente, aqui à frente. Ei, não, cuidado que ele tem mulher. Pronto, Inês acabou de estragar uma relação, não, não aconteceu nada, foi apenas um abraço. Ah, bom, vamos às notícias. Vamos lá. Flash Gap é a aplicação para os que possam sofrer, assim, de falta de memória a seguir ou uma noitada com os amigos. Isso acontece, João? É sério. Pronto. A criação da aplicação foi inspirada no filme Hangover, a ressaca, e o funcionamento é muito simples. Antes de começar a galhofa, não é, à noite, um dos utilizadores criou o evento, adiciona quem quiser, e depois, durante a noite, as fotos e os vídeos são tirados através da aplicação, e no meio-dia, do dia a seguir, todos ficam disponíveis para os participantes do grupo. É aquela hora que já estão quase a voltar a casa, se não estiverem presos. A graça disto tudo é que mal a cena fica disponível, eles vêm e têm apenas 3 segundos para ver cada foto ou vídeo, e depois, puff, lost forever. E sabes o que é que dá para fazer durante esses 3 segundos? O quê? Print screen. Ah, isso eu não sei. Isso eu não sei. E depois não é lost forever, é fica para sempre. Olha, não sei, infelizmente ou não, a aplicação é gratuita e está disponível para o iOS e Android. Eu vou sacar. Claro que vais. Phil Lord e Chris Miller, estes nomes dizem-vos alguma coisa? Provavelmente não, assim à bruta, mas se eu vos disser que são os realizadores do filme Lego e de 21 e 22 Jump Street, assim já diz de certeza alguma coisa, estes dois génios da comédia anunciaram hoje que vão realizar um filme do Homem-Aranha. Portanto, em 2017, teremos um novo filme com atores e pessoas reais, essas cenas, e em 2018 vai ser um filme de animação do mesmo herói realizado por estes dois e não vai ser nada menos do que épico, de certeza absoluta. Olha, como é que é? É assim ou é assim? É assim. Que o Homem-Aranha faz? É assim. É assim. A Marvel está a apostar nas ações de publicidade, é verdade. O filme Homem-Formiga está quase aí e a publicidade está a ser feita de uma forma bastante engraçada. Na Austrália, a Marvel pôs uns mini-outdoors com o título e a data de estreia do filme e foram espalhados por algumas cidades, a campanha teve tanto sucesso que a internet se encarregou de espalhar a notícia pelo mundo inteiro. Olha aqui, Tom. Depois daquele teaser que eles fizeram, que era só o cartaz, aliás, que era só o formiguinha. Está lindo, para as formiguinhas verem que vão estar no cinema. É muito fixe. Elas também têm direito, olha lá. Como poupar dinheiro e ser esperto ao mesmo tempo. Parabéns, Marvel. Muito parabéns. Está fechada as notícias? Acho que sim. Adeus, obrigado. Até à próxima.